Eu adorei esse Deus Ele me ressuscitou aos 6 anos de idade Onde ontem, dia 13 de janeiro Eu completei 45 anos Aos 6 anos de idade Eu fui desenganada dos médicos E meu pai ali, antes de nós ir embora para os Estados Unidos Nós moramos lá 37 anos Meu pai, pastor Oriel de Jesus É fundador das igrejas brasileiras nos Estados Unidos Mas antes de nós pegarmos o voo Eu fui acometida de um choque anafilático E eu tomei uma dose dupla Que nem adulto pode tomar De penicilina E ali o médico me desenganou Saiu, fugiu do hospital e deixou meu pai ali Com a minha irmã, que é um ano mais nova que eu Minha mãe E o médico fugiu do hospital E naquele momento Meu pai orou e falou com Deus Eu não aceito Que o senhor leve a Elaine E hoje o senhor não me avisou E ele foi e guerreou e lutou E buscou e orou E ele foi lá com muita fé E ele declarou a vida para a minha vida E eu ressuscitei Eu ressuscitei Jesus é o Deus que ressuscita Não só vida, mas ele ressuscita planos Ele ressuscita projetos Ele ressuscita Aquilo que você pensou Que não ia dar certo Deus vai fazer Coloca nas mãos dele Só que eu te falo uma coisa Tenha fé Sem fé é impossível Agradar a Deus Sem fé é impossível Agradar a Deus Quando você clama Quando você ora Com fé O milagre acontece Aleluia Aleluia Ele é fiel Ele é fiel Tu és lindo Senhor Tu és lindo Tu és lindo Há um poder muito grande Quando o crente Ele dobra os seus joelhos Para orar Quem chora Para Deus Tem resposta Uma lágrima Para ele É uma frase E só Deus Somente ele Tem o poder De interpretar Aquilo que você Nem pensou Ele já sabe Ele já conhece A intenção Do seu pensamento Entra no teu quarto E chora Para ele Só conte para ele Não conte para ninguém Conte para Deus Chore para ele Aleluia Aleluia O meu crente Sorrindo De repente Pode até pensar Que o crente Vinte e quatro horas Vive sem motivo Para chorar Mas há uma diferença Quando o crente Enfrenta os problemas Seus É que o crente Não chora Para o mundo ouvir Ele chora Para Deus Seu pranto Seu pranto No céu É ouvido Que Deus Se põe A responder E mesmo Que seja O gemido Deus sabe Qualquer gemido Entendeu E logo O Espírito Santo Faz o coração Consolos em ti Por isso É que o crente Só chora Para Deus Ouvi Quem chora Para Deus Tem resposta Porque Deus Não suporta Ter a lágrima De crente Olha aqui O verdadeiro adorador O céu O céu se comove Na hora E vem a vitória E não há no mundo Quem possa impedir Uma lágrima Para Deus É uma frase E só Deus tem o poder E só Deus tem o poder De interpretar E o crente O crente Chora Para Ele Porque sabe Que Ele é o único Ele é o único Que pode Consolar Que coisa linda Que coisa linda Ele adorando ao Senhor Seu pranto No céu É ouvido E Deus Se põe A responder Mesmo que seja Um gemido Deus sabe Qualquer gemido Entender E logo O Espírito Santo Faz o coração Consolos em ti Por isso É que o crente Só chora Para Deus Ouvir A igreja Quem chora Para Deus Ouvir Só a guitarra Só a guitarra Comigo Só a guitarra Isso O piano Desculpa O piano E vem E não há No mundo Quem Possa Impedir Uma lágrima Para Deus É uma Frase E só Deus Tem o poder De interpretar E o crente Chora Para Ele Que Ele É o único Que Ele É o único Que pode Consolar Para Deus Tem resposta Porque Deus Não suporta Ver a lágrima De um crente Não agir O céu Se comove Na hora E vem A vitória E não há No mundo Quem Possa Impedir Uma lágrima Para Deus É uma Frase Aleluia 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 Só os adoradores Levantem as mãos E adoram o Senhor Aleluia